Se você quer brigar E acha que com isso eu tô sofrendo Se enganou meu bem Você vem quente, eu já tô fervendo Mas se você quer brigar E acha que com isso eu tô sofrendo Chorando, lamentando, não, não Se enganou meu bem Você vem quente, eu já tô fervendo Quente, 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 quente Pode tirar seu tipo de campo O meu coração é do tamanho de um trem Iguais a você que eu já peguei mais de cem Você vem quente, eu já tô fervendo Eu tô chegando, vou mandando a minha rima pra você Se liga, o papo é sério, eu tô aqui pra esclarecer Que não é fácil escutar, viadinha todo dia Tem gente que tá morrendo por LGBTfobia Segura a rima, se quiser pode anotar Vou falar devagarinho pra você mentalizar É quando bate, faz piada, gastação Com as pinturas, batras, viado, sapatão Peraí, por acaso eu tô brigado a tolerar Não é difícil, meu irmão, tô brigado Só rejeitado, tá ligado O pódio já encontrou a solução Tô muito organizado pra fazer revolução Vamos fazer revolução Mas você pode tirar seu time de campo O meu coração é do tamanho de um trem Iguais a você que eu já peguei mais de cem Você vem quente que eu já tô perdendo Você vem quente que eu já tô perdendo É, pode vir quente que eu já tô perdendo Sua piadinha machista Uma forma de lesboa Foda, trans, foda, racista Você vem quente que eu já tô Com meu cabelo, meu lubante, meu batom Tô dando o meu close, close, certo Segue o flow Você vem quente que eu já tô Você vem quente que eu já tô Eu tô fervendo Você vem quente que eu já tô Obrigado